Olá, eu sou Marcos Camilo, do canal e sigo fazendo arte com ideias incríveis e vamos restaurar esta mesa que foi usada como bancada para TV na nossa pousada e agora vamos transformá-la em uma mesa para colocar o lavatório. Vai ficar bem interessante, Kiko, como sempre, vai fazer um acabamento muito legal e espero que vocês gostem. Este é o lavatório, o Kiko vai fazer um trabalho aqui na base e vou marcar aqui o centro da água quando desce o esgoto para poder cortar madeira para dar acesso ao cipão. Marcado com esta parte do centro para o arredor, eu vou retirar. Para ter margem de apertar as peças, com esta tampa vou fazer uma medida para cortar para tubulação. A furadeira eu fiz um buraco para entrar a lâmina da Kiko, para começar o círculo. É só encaixar e vou começar. Como aqui no nosso canal Reciclação do Arte com ideias incríveis nada se perde, aqui já será uma base de um novo abajur. Aguarde que será um próximo vídeo. Esta é a peça que vai ser colocada aqui, por isso que fiz aquela abertura grande para poder ter a facilidade de colocar a peça no lugar. Agora vocês fiquem com o passo a passo, com o Kiko Prado, com o acabamento que vai ser feito na mesa para o lavatório. Tchau. 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 Vou montá-lo. Lindo, não é? Recife Fazendo Arte, com ideias incríveis, o nosso planeta agradece. Dê um joinha. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.